Cheguei, já tô na área, se derrubar é pênalti, como diria minha filha Milena, sextou, até que fim é sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, como eu sempre falo de uma maneira rápida e objetiva, sem muito lero, 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 nem mamãe eu quero, apresentando o excrete da TV brasileira, Humberto Gomes, Márcio Laporte e Jorge Boeri, já em campo de jogo, Boeri, tudo bem com você, uma ótima sexta-feira, Jorge? Tudo bem, Ferreira, uma ótima sexta-feira a todos os amigos, dia de apostar na primeira rodada do Capixabão, quem vai levar a melhor daqui a pouco a opinião de toda a equipe do Esporte Capixabão? É, uma equipe que não pisa na bola, que só toca de primeira, aqui ninguém fica em cima do muro, porque aqui ninguém é caco de vidro, olá Laporte, tudo bem? Olá, Ferreira Neto, Viva o Esporte, boa tarde, olá amigo de casa, vai começar o Capixabão e a gente quer bons jogos, emoção, porque o Capixabão tem tudo para pegar fogo. O Humberto Gomes fala para a gente o seu destaque, Beto. Amigão da galera, finalmente a bola vai rolar no Capixabão e nós estamos aqui na expectativa, meu destaque não poderia ser outro, amigão. Olha, na verdade, na verdade, sem falsa modéstia alguma, não me canso de falar, no horário agora, meio-dia e trinta e dois, meio-dia e trinta e três, esse programa cai verdadeiramente como se fosse uma sua, uma tremenda de uma sobremesa. Simbora, galera! E vamos fazer aqui uma projeção na primeira rodada do Capixabão 2020. Sábado, amanhã, tem bola rolando no estádio Salvador Venanço da Costa, noninho da Águia. O Vitória recebe a equipe do São Mateus às três da tarde. Vamos tocar de primeiro esse primeiro jogo aí, Jorge Boeri. Ferreira, nesse jogo, para mim, o Vitória vai passar fácil, três a um para o Alvianil de Bento Ferreira. Ah, na bolsa de aposta, qual a sua expectativa e seu placar para esse jogo, Vitória e São Mateus? Laporte! O Vitória vem fazendo treinamentos fortes, dois períodos, para mim, o Vitória vence três a zero. Humberto Gomes, a sua expectativa para esse jogo? Cinco? A zero. A zero? A zero. O que vale a bola na rede? É gol. Muito bem, e no sábado amanhã também, o Real Noroeste recebe a visita do Serra, lá no estádio, no estádio José Olímpio da Rocha, Jorge Boeri. Para mim, dois a um, Real Noroeste, Ferreira. E você, Márcio Laporte? Olha, jogo difícil, Real atual campeão da Copa Espírito Santo, Serra, multicampeão, dois a um para a equipe do Real Noroeste. Eu estou anotando aqui, estou anotando aqui, você, Humberto Gomes. Um a zero, o Real Noroeste estreia, jogo difícil, então, um a zero. E agora vamos à expectativa do nosso timaço aqui para os jogos de domingo, depois de amanhã. Rio Branco, Rio Branco e Atlético de Itapemirim, no estádio Kleber José de Andrade, monumental de Campo Grande, às quatro da tarde. Eu vou começar com você, Humberto Gomes. Fala pra gente aí na bolsa de aposta. Empatezinho, vamos de um a um? Um a um? Um a um. Você está querendo cercar o Rio Branco? Não, não estou querendo cercar o Rio Branco, não. Muito pelo contrário. O torcedor do Rio Branco que deve estar preocupado. Preocupado porque não conhece o elenco, preocupado porque seu presidente está afastado das tarefas, preocupado porque o Rio Branco está enfiado em dívidas. Essa é a preocupação do Rio Branco. A Opinelma agora vem dele, Márcio Laporte. Olha, pra mim, o time do povo vence por dois a um. Rio Branco, dois a um. Jorge Buério, Internacional. Fala, Jorge. Bom, Ferreira, a notícia é que foi uma semana mais tranquila no Rio Branco, depois daquelas acusações dos jogadores que não ficaram para a temporada. O tesoureiro até deu uma entrevista dizendo que conseguiu aí um patrocínio bom para o Rio Branco, botar a casa em dia. Bom, dentro de campo, pra mim, vai dar dois a dois, Ferreira. Agora vamos subir as montanhas. Vamos falar do Rio Branco de Venda Nova e do Migrante. Terra da Polenta recebendo o Linhares. Jorge Buério, três da tarde, fala pra gente. Ferreira, só porque o Linhares contratou um bom goleiro, como disse Márcio Laporte, 4 a 0 Rio Branco de Venda Nova. Hein? E como é que é, repita? Só porque contratou um bom goleiro, 4 a 0 Rio Branco de Venda Nova. Você, Márcio Laporte, fala pra gente aí. O treinador Roy tem o grupo na mão, eu tô sabendo. Tem jogadores cascudos. Pra mim, 4 a 0 também pra equipe do Rio Branco de Venda Nova. Rio Branco de Venda Nova e Linhares. Assunto pra você, Humberto Gomes. 3 a 0 também, né? Não esperamos muito do Linhares. O Linhares que é uma equipe de tradição, que já fez bonito aqui no futebol do Espírito Santo, mas que nos últimos anos vem em declínio e o Rio Branco de Venda Nova apostou em um elenco experiente. Então, o Rio Branco de Venda Nova. Na complementação da rodada, terça-feira no estádio Mário Monteiro, no Alto do Sul Maré, o Estrela recebe a visita da Desportiva. Jogo previsto pras 20h30. Jorge Buério. Enquanto o Rio Branco bota jogo na hora da televisão, o Estrela pensa na frente, pensa direito, pensa pro seu torcedor, tira o jogo do meio de semana, isola na terça-feira, Sul Maré lotado, Estrela 1 a 0. Você, Márcio Laporte. A expectativa é de 2 a 3 mil pessoas no estádio Mário Monteiro, o Alto do Sul Maré. Eu acredito aí em um equilíbrio das forças, 2 a 2 pela movimentação, porque os dois ataques são bons. Você, Humberto Gomes, quero ouvi-lo. Vamos lá, 1 a 0 Estrela. O Estrela é superior em seu elenco, né? Vamos ver dentro de campo quando a bola rolar. A Desportiva tem uma árdua tarefa. Jogo muito difícil, como o Jorge Buério disse também. O Estrela tem essa estratégia inteligente. É costume do Estrelense ir ao Sul Maré às segundas-feiras. Então, vamos lá. Aposta no Estrela. Olha, estou parabenizando vocês pela opinião de vocês. O programa está dinâmico, o programa está do jeito que a galera gosta. Qual seria o jogo de maior público, Jorge Buério? Sem dúvida alguma, Estrela e Desportivo, porque é um clássico, né, Ferreira? E o torcedor cachoeirense está animado com a formação da estrutura para este ano. Você vai com o relator ou o Laporte? Em número de pagantes, eu concordo plenamente com o Jorge Buério, porque o Estrela levará a de duas a três mil pessoas. Em vez da nova, 1.500 a 1.800 pagantes. E você, Humberto Gomes? Também concordo com o relator. Agora, fico triste também com a situação do Rio Branco, né? Rio Branco colocar esse jogo no horário da televisão. O Rio Branco está muito perdido e a gente fica aqui falando do Rio Branco, porque é o time do povo, é o time mais querido e esperávamos muito, mas muito mais do Rio Branco. Eu gostei da colocação do Humberto Gomes, que é inadmissível. Por que não esse jogo do Rio Branco contra o Atlético de Itapemirim, o Galo, domingo às 10 da manhã? Alguma coisa contra, rapaziada? Porque o Galo não pode vir do interior para jogar às 10 da manhã. É, só por isso. E aí também entra o planejamento do Rio Branco, não é pegando no pé aqui da diretoria ou tampouco assim do clube, né? Mas faltou um planejamento do Rio Branco melhor, na solicitação do estádio Kleber Andrade, antecipar. Trouxemos a informação que há duas semanas não tinha pedido ainda, há duas semanas não, há 10 dias não tinha reservado o Kleber Andrade. O valor é mínimo para atuar, mil reais falamos aqui. Então é uma situação muito complicada. O Rio Branco está pegando fogo internamente. Sócio tricolor, a rapaziada do Serra Laporte. É, rapaz, eu estive lá naquele jogo treino, naquele golaço do Darlan e eu fiquei surpreso. É uma campanha importante para o clube. Dá para repetir o gol do Darlan? Dá, vamos botar na perna aí. Darlan, olha que coisa linda, rapaz. Onde a coruja dorme? É uma verdadeira tapa na coruja, né? Como diz um grande narrador do futebol brasileiro. Outra coisa, o sócio torcedor, ele tem preços variáveis de 15, 30, 50, 150. Eu acho que o torcedor serrano tem que responder sim a essa campanha linda e maravilhosa que vai ajudar muito o Serra. Muito bem, Jorge Boeri. Só queria reforçar aqui o convite ao presidente Ervino, que desde que foi eleito nós convidamos o presidente do Serra para vir aqui ao programa e até agora ele não abriu uma agenda para nos dar a honra da sua presença aqui no programa Esporte Capixaba. As portas continuam abertas, tá, presidente? Olha, olha esse momento mágico do futebol. Há quem diga que esse chute aí nessa batida de falta foi você, Humberto. Dizem que foi você. Coloca na tela aí, Lu. Coloca aí, Oséias. Aí eu não acredito. Não pode ter sido você. De três dedos? Meu Deus do céu. Vai lá bater na bandeira de escanteio? Ô, Jorge Boeri, que coisa desagradável. Esse aí é aquele lance da Daiane dos Santos, twist, encarpado e invertido. Ele investiu na lateral, Pedro. Teve um outro jogador que bateu uma falta dessa. O Tonho, que jogava no futebol Capixaba, no Vitória, propriamente disso, ou no Vila, alguma coisa assim. Bateu uma falta dessa também, você lembra? A bola foi batendo a bandeira de escanteio. Foi lá na escanteio. Na meia lua da grande A, de frente para o gol. É inadmissível. Vamos aos destaques do segundo tempo do programa. Você, Jorge Boeri, fala pra nós. Continuamos falando da primeira rodada do Capixabão e tudo que vem por aí, Ferreira. E você, Laporte? A expectativa da estreia do Vitória, nessa nova fase, na estreia do Rio Branco. Os times jogando em casa, querendo a vitória. E você, Humberto Gomes, fala pra gente. Ontem eu prometi falar do Alvianil de Bento Ferreira, da repercussão da derrota para o Botafogo. Não falei, vou falar daqui a pouquinho, torcedor. Ok, minha gente, voltamos daqui a pouquinho. Não, mude de canal. Volto daqui a pouquinho. Até já, galera.